Eu acho que no meio das mudanças e das crises há sempre oportunidades. Sinceramente, eu encargo sempre como uma oportunidade. E eu acho que os mídias têm uma oportunidade imensa de se reestruturarem, de fazerem coisas divertidas, de conquistarem as audiências, de direm aos mais jovens, eles têm isso tudo na mão. Agora, o que eu sinto é que têm que soltar, têm que soltar. O modelo antigo não resulta, não resulta. É difícil a mudança, especialmente para organizações envelhecidas, organizações muito grandes, é complicada a mudança. Mas isso tem que acontecer e eles têm essa oportunidade, e é agora. Por isso, eu acho que têm que arriscar, têm que arriscar, sinceramente. Porque nós já temos casos a nível mundial de sucesso de televisões, de toda a parte informática, de informação, aliás. Nós queremos saber, nós queremos saber, mas é agora. Nós também queremos saber o que é que está a acontecer agora. Nós não queremos ver o programa que foi gravado ontem, quando nós já tivemos acesso às imagens, nas redes sociais, por exemplo. Quer dizer, eu acho que é um mundo de oportunidades. Eu acho que esta mudança é uma oportunidade. Eu acho que as televisões, os canais, não têm que olhar para o digital como algo assustador ou um bicho até de cabeças. Antes, pelo contrário. Antes, pelo contrário. Têm que perceber que conteúdos é que resultam. Eles têm que alterar edições, produções de conteúdos, adequar a cada uma das plataformas. Mas, pá, mas eles continuam a ter muito poder, muito conhecimento e basta quererem, eu acho. Eu acho que é um risco, mas, sinceramente, eu continuo a achar que ainda há tempo, há muito tempo, e que, se os decisores perceberem que podem fazer, podem criar novos verticais de negócio, novas áreas de negócio, ir atrás das suas audiências, que é tudo aquilo que qualquer mídia quer, eu acho que há tempo para fazer isso. Sim, temos que arriscar. Há coisas que vão correr bem, outras vão correr mal, mas temos que ter essa capacidade de agarrar. Por acaso, é engraçado, porque há 15 dias eu estive em Amsterdão, e, entretanto, fui visitar um co-work e estava uma startup da Aine Canoá. E é muito curioso, quando nós olhamos para um negócio que também está, que é super poderoso, está super enraizado, e tem ali todas as regras, todo o blend criado para uma cerveja como uma Aine Canoá, e que começa a perder cota de mercado. Exato. Ao perder cota de mercado, muito por causa de cervejas artesanais que começam a aparecer, o que a Aine Canoáá faz? Em vez de olhar para isto como uma ameaça, e prender-se, e ficar presa àquilo que ela toda a vida soube fazer, e toda a vida fez, e bem, não é? Não. Criou à parte equipas que se focaram em criar blends para ser vendido para toda esta indústria nova que está a surgir de cervejas artesanais. Por isso, o que eu acho é que nós todos temos de ter esta capacidade, que é não ver dificuldades e transformar estas primeiras dificuldades em desafios, em forma de crescer. Forma de crescer, porque o mundo está aí cheio de oportunidades. Agora, temos que arriscar, e temos que correr atrás, e pensar fora da caixa. E pensar fora da caixa. Agora, dá trabalho. Tanto, tanto, dá-me muito trabalho. Dá-me muitas dores de barriga, muita insegurança, às vezes frustrações, outras vezes alegrias. Mas... Ano na 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 Falta